Se o futuro precisa estar baseado em ideias sustentáveis, a navegação pelos rios do Recife é uma delas. Barcos como meios de transporte para dar adeus aos longos engarrafamentos de ruas e avenidas. Foi com esse problema em mente que a Naveg, uma startup de soluções tecnológicas voltadas para mobilidade e logística hidroviária, desenvolveu um aplicativo que pode ajudar a implantar esse transporte que tem baixo impacto ambiental. Então, a Naveg hoje é uma startup de soluções hidroviárias. A gente oferece a conexão entre pessoas que estão se deslocando para o trabalho ou para o estudo, por motivos rotineiros, por motivos cotidianos, através de soluções tecnológicas. Então, a gente está aproveitando uma coisa que já existe em cidades como Recife, que são essas infraestruturas que são os rios. E a gente tem aqui que o Barib conecta boa parte da cidade. E o que a gente está buscando? A conexão da população com a natureza, num projeto de impacto socioambiental. Ou seja, a gente tem a visão de trazer barcos elétricos, barcos solares, como outros que estão sendo apoiados hoje pela Prefeitura e pela Agência Recife de Inovação e Estratégia Ares, e usar os barqueiros que já trabalham com isso. A gente pegou dados de origem e destino, onde as pessoas estão e para onde elas querem ir. O aplicativo ajuda a gente a roteirizar, fazer essa previsão da demanda, e avisar o barqueiro que a gente vai ter naquele horário, aquela demanda de barco, para levar a pessoa ao centro da cidade, a outro ponto ou outro cais. Então, a tecnologia é só um conector de algo que já existe, ela potencializa. E o aplicativo, para a gente, é uma forma de contato do usuário com o sistema. A gente começou com a rota piloto, para validar o conceito. A gente opera aqui do Baobá até o Marco Zero. Tem outros projetos, como o Parque do Caiara, que vai ter uma travessia solar, com o projeto da Ares, que é a Agência Recife de Inovação e Estratégia. A gente tem o Murilo Lagreca, que é outro museu aqui no Parnamirim. A gente vai ter projetos também no Parque das Graças. Tem um ancorador na Rua da Aurora. Então, originalmente, a gente está trabalhando com dois pontos, mas que já tem um impacto significativo para a população. Caio, quais os custos para o usuário nesse novo modelo de transporte? A gente chegou num desenho, onde a gente tem uma plataforma para que outras empresas tenham o seu marketing diferenciado. Os nossos contratos, o que mantém a empresa, são contratos empresariais. Ou seja, a gente viabiliza para o usuário uma tarifa módica. Ou seja, você está fazendo um trajeto que, de carro, você gastaria muito mais que isso em gasolina, você gastaria muito mais que isso em outros sistemas de aplicativo, transporte público. Então, a nossa meta é manter esse preço sempre simbólico, esse preço que ajuda a bancar. E para os parceiros que a gente trabalha, os barqueiros, os ribeirinhos, a gente repassa para eles num contrato. Então, a gente está também evitando a precarização. Isso faz parte também do nosso desenho desde a origem. O Recife, como a maioria das cidades brasileiras, ele sofre de um problema crônico de infraestrutura. São cidades coloniais, período colonial, não foram planejadas e foram crescendo organicamente. E se valorizou muito a propriedade privada em detrimento dos espaços públicos. O Recife, por exemplo, o principal modal de transporte até o século XIX era o rio. E aí a gente foi abandonando isso. A gente foi perdendo essa cultura de utilizar o rio como meio de transporte em detrimento da infraestrutura terrestre. Na verdade, a gente tem que olhar para o planejamento urbano e perguntar se a gente está planejando a cidade corretamente. Toda mudança de comportamento da sociedade passa por iniciativas piloto como essa da Naveg. A gente tem que trazer mais iniciativas como essa e dar escala às iniciativas que já existem para poder a sociedade começar a apropriar isso dentro do seu dia a dia. Para então a gente conseguir recuperar essa visão do que o rio não é um problema, é uma solução. Quando o Baobade foi plantado aqui, o Ospar, aí as pessoas disseram assim, Davi, por que você não vem, já que você tem barco, por que você não vem para cá para realmente passear com o pessoal? Aí eu vim, no dia da inauguração eu vim, eu estava aqui com o barco. Aí os pessoal disseram, não, tem passeio de barco e tal, e eu tratando as pessoas bem e faz, no caso faz seis anos, agora é o dia 15 de setembro. Eu comecei muito jovem, eu comecei na travessia de barco ali, ali jaqueira com torre, eu comecei em torno de 13, 14 anos de idade. Na época, é muito jovem, né? Isso quando o Caio chegou aqui a primeira vez, que mostrou o projeto a gente e falou das ideias dele, a gente abraçou o Al, que isso é uma ideia boa. Porque o que ele queria era justamente isso, desafogar o trânsito. Eu nasci, me criei nessas margens desse rio, pegando caranguejo, pescando na época, e quando eu era novo existia muita pesca nesse país, muita qualidade de peixe. A diversidade era grande. E a gente se considera bem filho do rio, porque, na verdade, esse rio, pra gente, é tudo. Como a gente viu, se hoje a sustentabilidade é uma preocupação obrigatória, no futuro, essa importância vai ser ainda maior. Tchau. 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 Tchau.